A justiça do Amazonas negou o pedido de habeas corpus feito pelos advogados de João Pinto Carioca, o João Branco e o interrogatório dele foi mantido para amanhã por meio de videoconferência que ele está preso em um presídio federal de Catanduvas no Paraná. O traficante e outros quatro réus são acusados de planejar e matar o delegado Oscar Cardoso Filho em 2014. O julgamento começa amanhã e deve se estender por todo o final de semana. E a saga das guerreiras da Amazônia continua nas quadras. O time do Iranduba se classificou para a final da Copa Brasil de futsal. As meninas treinam para enfrentar as leoas da Serra de Santa Catarina. Concentração, dois toques na bola e gol. Um time de velocidade e força. Assim o Iranduba é reconhecido no futsal. Foi com essa bola um pouco menor que a de futebol de campo que as meninas encontraram outra forma de mostrar o talento do Hulk da Amazônia. Elas passaram por vários adversários fortes na Copa Brasil de futsal e agora se preparam para a primeira partida da final da competição. Tudo isso em dois anos jogando nas quadras. E apesar do pouco tempo na modalidade, a camisa 7 da equipe garante. O nível apresentado nas quadras é o mesmo dos gramados. A gente está só no campo. Lógico que a gente não volta no mesmo pique que estava antes. Mas aí a gente voltou agora e está começando tudo de novo. E dá canelite e tal. Um monte de coisa. Mas isso é normal. Eu, como faz tempo no futsal, estou acostumada. No ano passado nós fomos campeão do Jubis, jogando com elas no futsal. Esse ano nós já fomos campeão amazonense. Então as meninas já estão bem adaptadas nessa transição de campo para o pacuado. No treino, as meninas focaram nas finalizações dentro da pequena área. Elas vão enfrentar o Leoas da Serra de Santa Catarina. O primeiro duelo vai ser aqui em Manaus. A gente vai fazer o dever de casa, vai tentar brigar pela vitória em casa. E aí o jogo lá na casa delas é diferente. O Iranduba se classificou depois de eliminar nos pênaltis o Unifor do Ceará. Por isso, a ala do time Laura está confiante para a final. Como a gente já tem uma base de futsal, então fica simples para a gente. Com os treinos a gente vai adaptando e com isso a gente vai melhorando para conseguir levar, trazer esse título para o Manaus. O primeiro jogo da semifinal contra o rival catarinense é no dia 1º de setembro no ginásio poliesportivo do Amazonas. Mas para esta partida, o Iranduba pode ter um importante desfalque. É que a artilheira da competição, Monalisa, foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-20. E se apresenta no dia 28. Por isso, o Hulk vai tentar a liberação junto à CBF. E um boxeador aqui de Manaus vai estrear na Seleção Brasileira daqui a três meses. Ele tem só 16 anos e se prepara para o maior desafio. Eu passei aqui na frente, aí vi o pessoal treinando boxe, aí eu decidi entrar. A visita ao acaso foi aos 14 anos e abriu os olhos do garoto. Hoje com 16, definitivamente o boxe faz parte da vida dele. Por trás de um sonhador estão os desafios do dia a dia. Um deles, morar sozinho. Eu prefiro estar perto da minha família, né? Assim, ficar com eles, comer com eles. Mas por enquanto eu tenho que estar aqui na vida, porque eu estou treinando para ir para fora, lutar. E tenho que focar bastante nisso. Há um ano e meio, o Yuri vive no alojamento da Vila Olímpica. E essa foi uma escolha dele. Me ajuda bastante em acordar mais cedo, em ter disciplina aqui dentro, alimentação, dormir cedo. Acordar de manhã cedo para ir treinar, já estou aqui dentro para ir treinar. Aqui estão outros atletas que buscam vencer no esporte. Nessa batalha, o violão é companheiro inseparável. É muito louco o que a gente vive, pelas dificuldades que a gente passa também. Pelo menos duas vezes na semana, o Yuri visita a família. Ele sai da Vila Olímpica e vem para a casa da mãe, que fica aqui no Alvorada 1. É aqui que ele repõe as energias para continuar em busca dos sonhos. Em casa é assim, pura tranquilidade. Sempre ao lado da mãe e avó, as duas mulheres da vida do atleta. São duas pessoas muito importantes na minha vida, que eu amo muito de coração. Que me incentivaram bastante a estar no treino hoje, estar treinando, estar lutando. É por elas que eu luto hoje. E elas são fãs declaradas do garoto. Querem ver ele ir longe na carreira. Esperamos que alcance uma carreira saudável, de sucesso, que tudo dê certo. Qual que é o seu sonho de ver ele? Com certeza é de ver o meu filho nos grandes ringues dos Estados Unidos. Correr em busca dos objetivos é só nisso que ele pensa. E o garoto tem determinação de quem quer ir longe. No ano passado, o Yuri foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Boxe na categoria cadete. Foi o melhor resultado da carreira dele até aqui. Esta colocação rendeu ao atleta uma convocação para a seleção brasileira. A gente tem grande expectativa. Aí já depende dele, né? A gente tem talento. A gente está em cima sempre para que ele se esforce cada vez mais. Mas antes de defender o Brasil, Yuri tem pela frente o Campeonato Brasileiro de Boxe. Eu vou fazer de tudo, se Deus quiser. Estou querendo trazer o ouro para casa e representar a seleção. Se Deus quiser também vai dar tudo certo. Vou conseguir o ouro. E sul-americano vou também estar fazendo de tudo pela medalha de ouro. De tudo. A relação deste atleta com o esporte é daquelas persistentes. Perder e ganhar faz parte. Desistir nunca. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Amanhã tem a Marcia Lasmar, 18h15. Uma ótima noite para você. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui.